Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos continuando com o projeto Reavivados por Sua Palavra. Que bênção poder ler todos os dias, logo cedo, um capítulo da Bíblia. Estamos lendo Salmos, e hoje o Salmos 141. Eu queria destacar os versos 8 e 9. Pois em Ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Resumo do capítulo de hoje. Davi apela a Deus para que o proteja das maldades dos ímpios. Sabe o que eu aprendo com tudo isto? O meu Deus, o nosso Deus, é capaz de nos proteger. E embora venhamos a sofrer, Ele estará conosco sempre, em toda e qualquer circunstância. A leitura de hoje é importante para nós, porque é ótimo ser filho de um Pai poderoso, de um Pai generoso, que tem prazer de nos ajudar quando estamos em necessidade. Com essa bênção, dessa informação, desse conhecimento, desfrute de um dia abençoado por Deus. E aí E aí E aí E aí Tchau.